Foi pra bem longe Onde se escolhe Foi pra bem longe Onde se escolhe Foi pra bem longe Onde se escolhe Foi pra bem longe Foi pra bem longe Onde se escolhe Foi pra bem longe Onde se escolhe Foi pra bem longe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto